Mas vem ele pra cruzar a linha de chegada Torredor tão identificado Tá ferrando o Sanchino Olha aí, tá tudo pra passada sensacional Oitavo e o novo lugar que o A Rupi na volta Vamos promemorar o Eino Sanchino se distraiu, o corredor que tá ligando o lugar, tá chegando na frente Lucas e o José, uma disputa acirradíssima e lá vem os corredores, finalizando décimo, décimo primeiro lá vem o décimo segundo veio o décimo segundo pra gente chegar na celebra aí, tá celebra veio o décimo segundo no lugar corredor de número 203, cruzou a areia deu os areia já, dois alecos cruzando a linha de chegada e lá vem o primeiro lugar, categoria primeiro menino, Pio Nadia